O número de mulheres presas cresceu mais de 500% no Brasil entre 2000 e 2014. Os dados são do primeiro relatório nacional sobre população carcerária feminina divulgado este mês. Até o ano passado, 37.300 mulheres estavam detidas no país. Aqui no Paraná, o percentual de detentas também é crescente. A reportagem é de Alan Medeiros. Nos últimos 12 anos, a estatística aponta que, em média, a cada homem preso no Paraná, duas mulheres foram detidas no Estado. Enquanto a população carcerária masculina cresceu 130%, a feminina saltou 260%. A constatação é do DPEM, o Departamento de Execuções Penais do Paraná, que afirma ser uma realidade semelhante ao resto do país. Então é um dado que, na verdade, nos chama a atenção, nos faz refletir sobre esse cenário a nível nacional. Hoje no Paraná, 1.044 mulheres estão no sistema penitenciário, número 7,5% maior que no mesmo período do ano passado. A maior parte delas é formada por jovens, tem entre 18 e 28 anos. Mais de 60% das mulheres estão presas pelo crime de tráfico de drogas. Um terço delas não estuda e nem trabalha. E a maioria tem apenas um ensino fundamental. A atenção maior hoje se volta para as gestantes. Todas as mulheres presas no Paraná, que estão grávidas, são levadas para o Complexo Médico Penal em Piracuara, na Grande Curitiba. Quando o filho nasce, vão para a penitenciária feminina do Paraná, também em Piracuara, onde as crianças permanecem com as mães até os seis meses de idade. Hoje, 40 mulheres estão com os filhos no Paraná. E as crianças permanecem os primeiros meses de vida com essa mãe, principalmente visando estabelecimento de vínculos afetivos que vão durar para a vida inteira. E uma proposta educativa específica para elas. Na busca para reverter o crescente número de mulheres presas, que em grande parte já são egressas do sistema penitenciário, projetos de escolarização e capacitação profissional são ofertados nas penitenciárias e têm ganhado parcerias com universidades nos últimos três anos. Mas o DPE entende que não só no Paraná, mas em todo o Brasil, ainda é preciso mais. Eu acho que o principal, o suporte, é uma articulação com todas as políticas públicas. Para que nós possamos, na verdade, inserir essas mulheres no retorno à sua família, à sua comunidade de origem e prevenir também outras situações que possam levar mulheres ao sistema carcerado.